Fala rapaziada, começando mais um videozão aqui para o canal, sejam bem-vindos em meu canal Acabei de cortar o cabelo ali no Jefferson Par, mas os meninos, gente boa demais Agora eu vou ali visitar meu pai e vou gravar um pouquinho para vocês aí, demorou galera? Vamos, bora! E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês gostaram do último videozão aí? Um rolê lá em Carmópolis? Que rolê doido, viu galera? Você tá doido? Foi top demais! Já deixa o like aí galera, se inscreva no meu canal Tamo junto pai! Tchau! 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 Galera, eu vou começar a gravar as motos dos meus amigos para vocês, fazer um teste ride Se vocês curtem esses vídeos, tipo de vídeo assim, comenta aí, deixa o like, deixa ideia de vídeo Domingo agora, tô querendo pegar a phaser Do irmão da minha namorada Pra ir gravar para vocês uma phaser 2021 Novinha Ele acabou de comprar ela, acho que ela tá com mil e poucos quilômetros rodados Aí tô querendo fazer um vídeozão Fazendo top speed nela pra vocês, demorou? Vamos lá, vamos lá! Rapaziada, vocês não sabem o que aconteceu Domingo Aquele rolé de Carmópolis Bateu uma pedra Na câmera, galera Vocês que andam de moto E vocês estão ligados, tanto de pedra que voam das outras motos Só que a maior sorte, galera Que eu tinha colocado película De vidro Na tela Na câmera, né E aí foi o que salvou, galera Você acredita que a pedra trincou a película? Se não tivesse com a película Nossa Tinha quebrado a câmera Você tá doido Bravo! Brava Ravaziada, eu estou querendo comprar alguns acessórios para motoca Eu estou querendo colocar um monoposto nela Só que eu não sei, eu estou em dúvida Entre comprar um todo vermelho Entre comprar um todo vermelho Um branco Então um colega meu, que ele tem uma CBR Fireblade As mesmas cores que a minha, porque a dele é HRC também E ele colocou o monoposto branco, ficou muito doido Só que eu acho que para a minha moto, vai ficar mais doido o vermelho Deixa uma ideia aí galera Ou eu coloco o vermelho, ou eu coloco o branco, o que vocês acham? E eu estou querendo colocar também o slider de balança galera Eu coloquei só o dianteiro de motor Estou querendo comprar o de balança também Vou ver se essa semana eu compro ainda E também estou querendo trocar a bolha Trocar essa bolha aqui, colocar uma bolha mais alta Fumê Da Puig Não sei se vocês conhecem aí, muito doida Mas vocês estão ligados né galera, é tudo caro Qualquer coisinha que você vai fazer é uma fortuna Aí tem que ir devagarzinho A uns poucos A uns poucos E aí A CIDADE NO BRASIL Galera, o rolê de Carmópolis, vocês não tem noção tanto que foi doido não, velho Nossa senhora, nós aceleramos com força O pneuzinho chegou até a derreter Aupa A CIDADE NO BRASIL Domingão agora Os caras estão querendo ir lá para Assombrar, Suaçuí Estou achando que eu vou, viu, rapaziada Gravar um videozão pesado para vocês Estamos aqui no Dourado Como sempre, trânsito cheio Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso? Nunca menospreze os outros, galera Não abra sua boca pra falar mal dos outros Criticar, só porque você não sabe o dia de manhã, velho Entendeu? Uma coisa que eu aprendi Dar ouvido só a pessoas positivas Pessoas que tem algo a agregar Amizade falsa, galera É o que mais tem Tem que tomar muito cuidado com isso O cara que tá batendo nessas costas aqui Meu amigo e pá Na hora que você sai de perto O cara tá falando mal de você Esse tipo de gente aí, galera É um perigo Entendeu? Os caras ficam doidos Quando você conquista alguma parada Fica doido, inveja A pior coisa que o ser humano pode ter inveja, galera Pior coisa que tem Eu não sei porquê Eu sempre fiquei feliz com a conquista dos meus amigos, cara Hoje eu tava vendo aí um vídeo do Pastor Silas Malafaia Ele falando sobre inveja, essas coisas assim Aí no vídeo ele falou lá que Por exemplo Dando um exemplo aqui, tá, galera Vamos supor O Alok Famoso lá, DJ Comprou uma Ferrari Aí você fica assim Porra Que doideira O Alok Comprou uma Ferrari Não sei o que, não sei o que Se um primo seu Comprou uma Ferrari Já gera inveja Se um parente seu Conquista uma parada Já gera inveja Mas um famoso lá do YouTube Ou sei lá De outro lugar A pessoa já Fica doida Então assim, galera É muito complicado É muito complicado É muito complicado Como que o ser humano é difícil Não conta as paradas Galera Para os outros Não conte seus sonhos Não conte Seus desejos Porque Às vezes Esse tipo de gente Manda energia negativa Entendeu Corre atrás De seus sonhos Conquista Depois que você conquistar Aí o camarada Vai ver você Só passando Só passando de nave Aí vai ficar lá Morrendo em inveja E outra coisa Galera Às vezes Os outros Vem a gente Passando de motoca Vai lá O cara Boyzão E não sei o que Mas não sabe O tanto que a gente Rala Para ter a parada Galera Para mim Comprar uma moto Dessa aqui Para mim Ter uma moto Eu ralei demais Galera Você está doido Era segunda Segunda Final de semana Salva vidas E clube No sol Rachando Para conseguir Pagar prestação Hoje Graças a Deus Eu não preciso trabalhar Mais final de semana Minha moto é quitada Graças a Deus Mas eu ralei muito Para chegar aqui Galera E mesmo assim Eu não sou nada Eu simplesmente Tenho meu trabalho E tenho uma motoca Tipo Eu sou normal Igual todo mundo é Mas Tem gente Galera Que você não pode ter nada Você não pode ter Nenhuma titã Que o povo tem inveja de você O que eu digo Para vocês Sonha Corre atrás E conquiste Suas paradas Galera Fé em Deus Deus em primeiro lugar Galera Sempre 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 Deus não dá nada Para ninguém Ele te dá Forças Para você Conquistar Não tem nada De bombejada Nada Não existe isso Primeiro de tudo É sonhar Sonhar Ter fé E correr Atrás Sonhar Sonhar Ter fé Sonhar O que mais tem hoje É negro Para falar Você não vai conseguir Você está doido Você nunca vai comprar Uma moto dessa Começa Uma motinha pequena Começa de moto grande Não Mas a maioria Galera Dessas pessoas Que falam Para você começar De moto pequena Não começar De moto grande Eu não estou Generalizando Não Tá galera Estou falando A maioria Não são todos Tem exceção Os camaradas Que falam Isso aí É porque Está com inveja Não quer ver Você é de motão Fala Começa Numa 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 300 Não sei o que Às vezes O camarada Está falando Isso é porque Ele não quer Te ver De motão Tem inveja De você Entendeu Então vocês Tem que tomar Muito cuidado Aí Quem vocês Dão ouvido Entendeu Galera Eu sempre Fiz O que me deu vontade De fazer É claro Com sabedoria Igual por exemplo Eu resolvi Gravar vídeo Para o YouTube Agora Muita gente Me criticou Para que Para que Gravar vídeo Porque gravando vídeo Isso da futuro Não Não sei o que Não sei o que Lá Investindo em câmera E alto Para que Aí o que eu fiz Como sempre Comprei a câmera E estou gravando vídeo Entendeu Quem sabe O que tem que fazer Sou eu Opinião Que não é Construtiva Para mim Eu estou Fora Aí Estou gravando Os vídeos Vocês estão Gostando Do conteúdo Igual Eu também Amo ver Esse tipo De vídeo Eu sempre Vi Renato Garcia Vejo Ainda Renato Garcia Rex Mike 021 Acho Muito Da hora Esse tipo De conteúdo E eu estou Gravando Também Entendeu O que eu queria Dizer Para vocês É isso Corra Atrás Dos seus Sonhos Não Deu Ouvir A pessoas Negativas Que uma Hora Vai Chegar Eita Sabe o que eu tenho A dizer Para vocês Seus invejosos Que gostam De conversar Fiado Isso aqui Para de ter inveja Dos outros Isso aí Não leva a nada Demorou Galera Fica com Deus Se gostou Do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha Tamo junto Rapaziada Abraço Fui